No Rio de Janeiro, o município de Trajano de Moraes, na região serrana, é o único sem registro de covid-19 no estado. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes e a vizinha de outras que registraram mais de 500 casos confirmados. Já na capital fluminense, quase 500 pacientes aguardam na fila por vagas de UTI que estão sendo ampliadas em hospitais de campanha. E a demanda por leitos para cuidados da infecção é alta no Acre. Pela manhã, a Secretaria de Saúde informou que a taxa de ocupação nas UTIs era de 100%. No Piauí, o isolamento social foi prorrogado até junho e foi recomendado lockdown em mais cidades do Nordeste. Partiu do Comitê Científico de Combate ao Novo Coronavírus do Nordeste a recomendação para que governadores ampliem medidas de isolamento, adotando o lockdown em cidades como Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, além da capital baiana, Salvador e dois municípios de Alagoas. A indicação responde ao aumento da curva de casos nessas regiões e a taxa da ocupação de leitos. A medida já foi aplicada em São Luís, no Maranhão, e ainda é mantida nas capitais Fortaleza, no Ceará e Recife, em Pernambuco. O Piauí, onde o decreto de isolamento social foi prorrogado até o dia 7 de junho, foi favorecido por decisão do Supremo Tribunal Federal para aquisição dos 41 respiradores comprados pelo Estado, que ficaram retidos aqui na capital paulista devido ao controle do Ministério da Saúde. Segundo o governador Wellington Dias, do PT, eles serão destinados a novos leitos, já que as UTIs estão 60% ocupadas. Contudo, ele sinalizou retorno às atividades em breve. A prioridade em salvar vidas, em trabalharmos aquilo que a ciência nos recomenda para a área da saúde, para a decisão em relação à hora da saída, fazer isso com a segurança, com a preocupação econômica, com a preocupação com o emprego, mas também levando em conta a necessidade de se proteger a vida. No Acre, até o começo desta tarde, restava apenas um leito de UTI disponível para receber paciente com Covid-19 na rede pública. O sistema de saúde, que conta com 28 vagas, está no limite. São mais de 3 mil casos confirmados e 78 óbitos no Estado, que determinou o uso obrigatório de máscara e restrição de serviços. Dois hospitais de campanha ainda não estão prontos na região, um deles na capital, Rio Branco. Além disso, o governo aguarda a chegada de respiradores para transformar enfermarias em unidades intensivas. Também no norte do país, o Pará enfrenta a situação grave e passou das 1.900 mortes por causa da doença. 16 cidades estão com bloqueio total, incluindo a capital Belém, que registrou aumento nos reputamentos, um saldo de 91% de março para abril. E o número de enterros só do início de maio já supera o total do mês passado. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, disse que o protocolo de contagem de óbitos na cidade será revisto. Crivella tem se mostrado confiante sobre a estabilização da curva de contaminação devido à diminuição de circulação das pessoas, segundo ele. Olha, hoje no Rio de Janeiro, graças a Deus, 80% das aglomerações diminuíram, 80% do trânsito de pessoas na rua, 80% dos passageiros em ônibus diminuiu também, as curvas diminuíram, as velocidades de contagem. De tal maneira que nós estamos tendo sinais no horizonte que devemos voltar à atividade e vamos voltar. O prefeito já havia afirmado que a retomada da economia aconteceria dentro dos próximos dias de forma gradual. Também disse que os leitos disponibilizados estão dando conta da necessidade, contando com a chegada de 800 respiradores da China. E em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o comércio será reaberto na próxima segunda-feira, com exigência de proteção e limite de pessoas dentro das lojas. O município vem depois do Rio com mais mortes por covid no estado, mais de 3 mil morreram.